Oi, oi, oi pessoal! Olha só, agora estamos chegando no SeaWorld, nós viemos assistir os shows dos fogos do SeaWorld e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de como funciona e como é. Olha, a gente não entende, eu saio do carro, mas as pessoas ficam no carro. Por que será que as pessoas não dão conta de sair junto? É, tá bom. Vou mostrar para vocês só como é que está o estacionamento do SeaWorld. Dá uma olhada, e é gente que chega e chega e chega que não tem fim. E a gente aqui em família também, para assistir os fogos, que é maravilhoso. Eu vou gravar um pedacinho dos fogos e aí eu mostro para vocês depois, ok? E aí 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 Abertura Abertura